Música 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 Dominação Capturem e protejam os objetivos A gente perdeu metade do território. Revida! Termina! Jairão lançado! Atrás de você! Vante inimigo no espaço aéreo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Capsule! Vante inimigo ativo. Atenção! Atenção! Sarão lançado! Vante inimigo no ar. Sarão chegando! Vante inimigo ativo. Já varri o campo de batalha. A chance de vitória é de 76%. Calibrando a arma. Procurando um alto. Soldáticos mobilizados. Vante inimigo no espaço aéreo. Você tem autoridade. Atenção! Atenção! Você pode fazer! Atenção! 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 Cobertura mobilizada! Mão na massa. VTOL inimigo chegando. Forte inimigo no ar. A chance de vitória é de 76%. Ataque de mordeiro inimigo ativo. VT inimigo no espaço aéreo. Estou arão lançando! Asegurando Charlie. Ataque aéreo inimigo perto de você. Atrás de você! Ataque! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Ataque de morteiro aliado a caminho, estamos pegando Charlie Minerogo capturando Bravo Minas de dispersão aliada plantadas, estamos pegando Alpha Objetivo Charlie, assegurado O objetivo Bravo, comprometido, segue Asegurando Alpha Asegurando o objetivo Alpha Movimentação ali Objetivo Alpha, assegurado Inimigo, pegando Alpha Manda a resposta Meteu um Helio aliado a caminho Agora é um chamado Inimigo, pegando Charlie Uma cota de ajuda aliada, pegando Estamos perdendo Charlie Dois objetivos seguros Mande inimigo no ar Inimigo, capturando Alpha Inimigo, pegando Alpha Estamos atropelando eles, continua Sentindo Alpha Sentinela aliada ativada Estamos pegando Bravo Vante aliado na área Estamos perdendo Alpha Pegando Bravo Trocando Trocando Não vai permitir Não vai permitir Não vai permitir Vem Já varri o campo de batalha A chance de vitória é de 86% Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dominação. Hunter 1, controle os objetivos. Estou atrás de você. Estamos controlando o Alpha. Granada lançada. Estamos na liderança. Atrás de você. Capturando o Bravo. Você está... Puxar o gatilho pra eu... Outro aliado, tem como... Estamos pegando o Bravo. Vance aliado na área. Bravo, assegurado. Inimigo! Trocando de bem. Tamo pegando o Charlie. Inimigo capturando o Bravo. O inimigo pegou o Bravo. E então... Vamos lá. Vamos lá. Mãos rápido, online. Trocando o bem. O inimigo está controlando dois objetivos. Deem um jeito nisso. Granada de luz! Merda! Grande inimigo ativo. Estão controlando o braço. Vai, merda! Agente está na liderança! Já varri o campo de batalha. A chance de vitória é... Dois objetivos assegurados. Asegurando o objetivo Charlie. Aqui! Errado! Estão perdendo o braço. Vant inimigo no ar. Objetivo bravo comprometido. Peguem VTOL aliado a caminho. Granada lançada! O inimigo está com dois objetivos. Corram atrás de... Preciso de ajuda! Granada! Estou vendo o inimigo! E? Ele não está com dois objetivos. Tem muito inimigo ativo. O inimigo ativo. Fragmentação avançada! Estou atrás de vocês! Estão atirando em mim! Estão atirando em mim! Alguém me ajuda! Jogando granada! Fragmento inimigo no ar! Calibrando a arma! Procurando a salva! Eu não estou bem! Você tem autoridade de execução! Faz bom uso dela, tá bom? Você sabe que tem que puxar o gatilho pra eu poder operar! O inimigo está ganhando terreno! Parem eles! Vante inimigo ativo! Peguei o filho da puta! Carregando! Estamos pegando o Charlie! Não me dá pra querer! Asegurando o objetivo do Charlie! Cão desse tamanho! Infância aliada online! Charlie assegurado! O inimigo tá pegando o Charlie! O inimigo está pegando o Charlie! O inimigo está pegando o Charlie! Objetivo bravo assegurado Tamo pegando Charlie Vante inimigo no ar Tamo pegando Alpha Objetivo Alpha assegurado Vante aliado na área Inimigo pegando Bravo Inimigo capturando Bravo Tamo controlando dois Tô vendo uma ameaça Inimigo pegando Bravo Tô levando um tiro aqui Asegurando objetivo Bravo Tamo controlando Charlie Ataque aéreo inimigo a caminho Vante aliado online Inimigo capturando Charlie Perdemos Charlie Ataque a inimigo 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 Inimigo Jogando cadada de luz O inimigo pegou dois objetivos Vão assegurar Agora é o lançado Tem um vante nosso na área Capturando Bravo Bravo Assegurado Vante aliado na área Matei um Nosso vante R online Pra cima deles Vante aliado online Não Tô perigo Vante R aliado na área Tô levando o tiro aqui Inimigo abatido Ataque de morteiro inimigo a caminho Corra Aseguramos dois objetivos Asegurando o tiro Ataque de morte Ataque de morte Ataque de morteiro aliado a caminho Tamo perdendo Bravo Tem um vante nosso na área O inimigo está maturando Bravo Tamo na liderança O inimigo está maturando Alpha Perdemos Alpha Asegurando Alpha Tamo perdendo terreno Alpha Segura Toma cobertura Inimigo pegando Bravo A gente está na liderança Vante aliado online Hunters Missão concluída Excelente Sistema da arma Estão voltando Mão na massa O inimigo está maturando O inimigo está maturando O inimigo está maturando O inimigo está maturando O inimigo está maturando